E aí pessoal, e aí garotos e garotas de programa, hoje a coisa é nerd, bem nerd. Então, você sabe o Twitter, não é aquele site que você fica falando as suas opiniões e manda para todos os seus seguidores. Eles têm projetos paralelos que podem te ajudar na sua programação, seja PHP, Python, Scala, Java e etc. Se você vier aqui, twitter.github.io.projects.html, pode ser que ele já tenha um programinha, ou um API, ou qualquer trecho de código que possa ser interessante para você. Distribute Log, Serviço de Log, com replicação de alta performance, útil, uma coisa para utilizar código do Twitter. Tem aqui, álgebra, álgebra abstrata, sistema de performance telemetria, tweet server, chill, Scala para Crialization Library. Então, pessoalzinha que trabalha mais códigozão, códigozão, assim, aplicando, Twitter, unified cache, back-end. Então, trabalhar com back-end pode ser interessante. Então, o que tem sempre é o GitHub, você ir lá utilizar o API, ou pegar o código e fazer um fork. E aí, utilizar no seu projeto, rápido, testável, escala, service, e final, 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 e final. Olha aqui, especial, Ela cria o que gera Python executable files, ah lá, você quer alguma coisa, você tem lá os projetos com WordPress, o official plugin for WordPress, embed, and grow your audience on Twitter, tem aqui você utilizando no seu sistema o Twitter como autenticação dos seus usuários, e aí vai, aí depende, ah lá, linguagem para eventos pro streamings, né, lá, Bela, Twitter Text, aqui eu disse JavaScript, Scala, Scala, Java C, tem JavaScript, tem aqui para tudo que você precisa, JavaScript, Scala, Python, Ruby, PHP, aê, PHP, que é a minha linguagem principal no momento, ela Shell, Go, ela, projeto HTML, eu acho que por isso que é o mais utilizado, os outros são mais, Go, objetivo C, linguagem R, uau, não sei o que é isso, deixa aqui embaixo, e aí eu uso algum desses sistemas aqui, deixa aqui embaixo, olha lá, Java, C, Lua, Java, Python, HTML, então é isso, espero que essa biblioteca de códigos do Twitter seja interessante para vocês, ajudem nos seus projetos, nos seus sites, sociais, nas suas explicações, no seu sistema de back-end, ó, tem negócio de CSS, ó, vamos me divertir aqui, vou dar uma testada, somente nos que rodam só enviando código, no meu servidor logo PHP,ôm robodendetendex, é isso, tem projeto emn É isso, deixa seus comentários aqui, se inscreva no canal ou wants in se na disscreveu, aqui todas nossas redes sociais, hoje é um vídeo bem nerd, alguns tem GitHub, outros tem website, aí já tem um te explicando como funciona, como utiliza, ou exemplos de uso, material técnico, certo? É isso, até o próximo vídeo e fui!